A quinta palavra é a palavra da dor física. João 19, 28 diz Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse Tenho sede. Imagina comigo a terrível cena. Os pés que levaram Jesus pelas praças, pelas ruas, pelas lagoas, os rios, as sinagogas e as estradas daqueles dias Estão agora pregados numa cruz. As suas mãos, aquelas mãos que carregavam as crianças, aquelas mãos que apontavam os cadáveres para que saíssem dos seus túmulos. Aquelas benditas mãos que abriam os olhos dos cegos e tocavam os corpos imundos dos leprosos para curá-los. Essas mãos agora estão presas, cravadas no madeiro da maldição. Os lábios de Jesus, que proferiram bênçãos, perdão, vida, consolo e salvação, agora estão secos e pálidos. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao seu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Afirma simbolicamente Jesus no Salmo 22, 14 e 15. Jesus tem sede, tem sede de ver que a justiça de Deus se cumpra nele. Ele é o bem-aventurado que tem fome de sede e de justiça. A justiça divina cai sobre Ele para que Ele possa ser a nossa justiça. Seca está, descede sua língua. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desempararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a cássia, a multa, a oliveira. Conjuntamente purei no ermos e preste o olmeiro e o bucho para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Diz Isaías 41, 17 ao 20. Lembre-se que Jesus teve sede. É plenamente homem. Teve sede por todos nós. Teve sede de ser o instrumento da reconciliação de Deus conosco. A sede que nós não tivemos por causa da sequidão de nossos pecados. Jesus carregou tudo sobre si e teve sede. E então pode entender quando você, às vezes por andar nos seus próprios caminhos, experimenta fome, sede, frio, e não sabe o que fazer e não sabe para onde ir. Aquele Jesus que se fez homem e teve sede e se cansou e teve fome, Ele pode entender você. Então abra seu coração e folhe os teus olhos para Jesus. Eu cantei muitas vezes, Muitas vezes, sem parar, eu chorei. Muitas vezes, sem pensar quanto amor Ele deu. Quanta dor padeceu. Pelo mundo das trevas, caminhou por amor, sem reservas. E entregou o seu corpo, sua alma e o coração. Grande amor, grande amor. Ocultado nas trevas, do terror, padeceu a miséria. Do Senhor, suas mãos. Do Senhor, suas mãos gravijadas. Seus pés inchados. Em seu peito fegante. Grande dor, grande dor ao olhar para o mundo. Sem amor, na tonia da morte. Se entregou. Grande amor, grande amor. Se entregou. Mas em meio a tristeza nasce a luz do sol, Pois sua morte traz salvação. Sacrifício perfeito Traz justiça e paz Ao pecador Traz justiça e paz Traz justiça e paz Traz justiça e paz